Família de matriz africana, a benção de todos. Eu sou o Babá Diego de Aira, Diego Montoni, e eu estou aqui hoje em Brasília, no Distrito Federal, e estou aqui com uma missão muito importante. Eu vim trazer um documento para as autoridades aqui do governo federal, para as autoridades do Poder Executivo e também do Poder Legislativo, e estou aqui solicitando para que todos eles tenham uma visão e voltem seus olhos para os ataques que nós, os nossos terreiros, têm sofrido. Hoje, os estados mais atacados é Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os terreiros no Rio de Janeiro estão sendo invadidos o tempo todo, estão sendo desrespeitados. A nossa fé está sendo quebrada, está sendo estraçalhada no chão. Em Minas Gerais também. E recentemente, agora mesmo, acabou de ter um terreiro invadido em Osasco, no nosso estado de São Paulo. O meu estado é São Paulo, só que o terreiro que é atacado em qualquer lugar do país vai ferir a mim também. Nós precisamos entender isso, família. A gente precisa entender que o terreiro que ataca lá, o terreiro que foi atacado em qualquer lugar do país, amanhã pode ser a gente. Então, a dor pelos irmãos do Rio de Janeiro, a dor pelos irmãos de Minas Gerais, a dor pelos irmãos da cidade de Osasco, é a mesma dor que eu estou sentindo aqui agora. Então, eu preciso de todos vocês, da ajuda de todos vocês. Como delegado nacional da última Conferência de Direitos Humanos, eu vim aqui pedir e trazer esse documento e eu preciso da ajuda de vocês. Quanto maior o número de terreiros, quanto maior o número de casas, quanto maior o número de vídeos que vocês puderem fazer, como eu estou fazendo agora, me mandarem para a gente conseguir postar isso e conseguir fazer uma comoção nacional contra esses ataques de intolerância nos terreiros. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Brasil. Isso, o terreiro que for destruído aí, vai ser amanhã o meu, vai ser o seu. Então, a gente precisa se conscientizar que se a gente não fizer nada, não vai existir mais Ibar, não vai existir mais terreiro, não vai existir mais Atabaque. E a gente não vai conseguir professar a nossa fé. Então, eu conto com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês. Eu estou aqui por todos nós, a benção de todos e que Xangô, que é o nosso pai, Xangô, Zazi, Badé, Sobô, todas as divindades do raio e do trovão e que eles possam nos abençoar, trazendo a justiça, a verdade e trazendo equilíbrio e serenidade para as nossas cabeças, para a gente fazer a coisa certa, para a gente conseguir tomar a atitude certa, buscar o caminho certo, porque nós não vamos acabar. A nossa tradição religiosa, o nosso povo preto, o nosso povo de matriz africana é campeão na arte de resistir. A gente resistiu até agora e vai continuar resistindo por mais e mais e mais milênios. Axé.